Geralmente o Luka vai ficar muito tempo fora, aí vale a pena pegar a linha de ponto dele que você sabe que é um cara que vai chamar o jogo o tempo todo. Com certeza. A gente pegou muito a bola de três do Pidion, então vinha uma bola de três. Pô, o Luka dando 12, 13 assistências por jogo, mano, ele vai acertar uma bola de três. Com certeza. A gente sempre tenta buscar isso lá. Entendi. Rebote do Live, a gente pegava muito também. Cara, e pra deixar claro pra rapaziada, até porque nunca foi uma dúvida minha, porque eu já escutei isso em alguns lugares, mas vê se tu pode dar essa informação. pra rapaziada. Verdade ou mentira? O mercado de apostas do NBA é o mais lucrativo do mundo. É verdade porque eu lucro muito. Não, é porque... Esse que é o que tem mais liquidez. Sim, eu ia explicar isso. Os caras já estão por dentro. Estão estudando também, né? Então, liquidez é uma parada que você consegue passar o dinheiro ali e o mercado não vai mudar muito, entendeu? Entendi. Pra explicar assim de maneira resumida. Então, a NBA, ela segura. Já segurou mais, mas ainda continua sendo com maior liquidez. E os caras pegam muita escada. Vou dar um exemplo. O que é uma escada? O... Vou pegar um exemplo aqui qualquer. O reserva do Sabones não vai jogar. Sabones vai ter uma minutagem maior que ele costuma ter. Aí, a linha dele vem 9,5 rebotes. Vou dar um exemplo. E isso vai... Isso na... Em qualquer casa. Vai abrir 10. Você pegou 10, já vem a primeira linha que a gente chama. Aí, depois vai estar 13, 15, 17 e 20. A gente pega tudo isso, mas vai diminuindo o valor, tá ligado? Sim. A gente vai com a principal aqui, 10. Meio que pra gente fazer isso também, pegar uma escada, a principal tem que bater. Se não, tu perde todas, entendeu? Sim, sim, sim. Então, tem que ser uma informação que a gente vai na certeza, tá ligado? A gente pegou uma no Chris Wood. Porque o Anthony Davis sentiu uma lesão, a gente pegou ao vivo. Sim. E a gente, cara, é tudo oportunidade. O tempo de tela vai te ajudar. A gente já sabe como é que o Anthony Davis é, o repertório dele, tá ligado? Infelizmente. Infelizmente. Falei, cara... Infelizmente porque eu vi esse cara bem, tá ligado? Cara, mas ele fez uma temporada excelente com o Ligue. Sim, sim. Mais de 70 jogos. Agora, nas Olimpíadas, mostrou serviço. Eu também achei, eu também achei. Quem sabe volta aquele ID do Pelicans como muito gostava. Porra, aí é pra quase campeão. É pra brigar lá. Por favor. Aí é pra brigar. Porque eu vi esse cara no Pelicans, era demais. Sim. A gente pegou no Chris Wood. Porque por ele ser reserva, abriu quatro rebotes dele. Pra um pivô ali, dá pra pegar. Em Houston ele tinha essa média, mesmo jogando pouco lá. Aí a gente pegou do 4 ao 10. Essa linha não bateu só o 10. Acho que ele pegou o 8 rebotes e ganhou minutos porque entrou bem. Não sei se você gosta dele. Cara... Não compre o papel dele ali. Não compre, né? Porque ele tá saudável também pra gente poder ver. Aí bateu boas linhas, tá ligado? Essa de 4, bateu a de 7 e bateu a de 8. Só não bateu a 10. Então, a gente pegou bem. É isso, cara. De repente, um mercado de futebol não ia aguentar isso ao vivo, entendeu? Entendi. Por isso que eles falam que a NBA é mais lucrativa. Mas se você perguntar isso assim, escanteio é lucrativo? Se você perguntar pra um cara que é especialista em escanteio... Vai dizer que sim, porque o cara sabe, né? Vai dizer que é porque o cara tem um método, tem um atalho, entendeu? Mas a NBA tem mais variantes, né? Eu acho. Você tem aí, porra, ponto assistência, ponto com assistência, ponto com rebote, rebote com... Tem mercados específicos que é pontos baixos. Vou dar um exemplo. A média de pontos do... Vou pegar um pontuador aqui. Paul George. Paul George, agora não. Mas na temporada passada, vinha sempre 19,5 pra ele fazer 20 ou mais pontos. Mas tem uma linha de pontos inferiores, pra ele fazer 12. Porra, ele vai cumprir. A odd é bem menor. Mas aí tu dupla. Pega pontos inferiores do Paul George, mais... Mais, sei lá, mais o Stunner, que fez uma boa temporada na Indiana. A gente duplava isso e dava uma odd 1,70, entendeu? Aí é um método, né? É, tudo. Você tá falando, pontos baixos com... A gente já sabe que o cara vai cumprir a linha dele, mas... Pra não arriscar, fazer uma parada mais safe ali, mais segura, que a gente diria. A gente faz essa duplinha, entendeu? Entendi, entendi. Aí o Myo Stunner também cumpria com tranquilidade ali, entendeu? E, cara, outra dúvida também que... Pra quem quer começar... Assim, a gente tá passando uma fase de transição aí. Vai ter regulamentação de mercado, etc, né? Por mim, venha logo, o mais rápido possível. Claro, pra gente deixar tudo organizado, né? Porque tá, não sei, meio bagunça, talvez seja... Não sei se é esse o termo. Mas, pra galera que quer começar e quer viver disso, a pessoa também tem que ter mais de uma casa, né? Tipo assim... Ah, eu sempre falo. Eu sempre falo isso. No mínimo, quantas? Tu tem que ter uma conta ali na Betano que tá com a gente, mas às vezes na R10 tem que ter uma... Sim, sim. É porque lá é assim, é... É porque o cara tá começando agora, ele não vai sair... Ele prefere, né? Não vou falar que tá errado, mas a maioria me fala isso. Eu prefiro botar 500 em uma banca e fazer uma aposta de valor maior do que ele botar 100 em 5 bancas, entendeu? Eu entendo o que ele tá querendo dizer, que aí se ele botar 100 em uma banca, ele vai ter que fazer uma aposta bem menor. Se ele quis seguir certinho ali, é a porcentagem da banca dele. A não ser que ele assuma, ele some todos os valores de todas as bancas e assuma que aquele é o montante dele. Exato. Aí, ao invés de você fazer 1% com 100 reais, você já bota, sei lá, 5. É por isso que eu aconselho a fazer, porque, por exemplo, na Betano, tem mercado específico que só vai ter na Betano, entendeu? Sim, sim. Eu, por exemplo, tenho conta no AI-6, entendeu? É porque vai abrir... Vou dar um exemplo. Vai abrir na Bet Nacional, tô falando as casas aqui, over 25 pontos do Lebron, tá ligado? Aí, em outra casa, vai estar over 21. Vai ter essa discrepância, entendeu? Pode tirar. Aí, porra, se eu acho que a 26 tem valor, eu prefiro pegar na outra casa e vai ter mercado específico daquela casa, que tu não vai encontrar em outro lugar. Entendi. Aí, pra eu não perder a oportunidade, nem que eu não tenha cadastro. Eu não me cadastro, boto o dinheiro e pego aquela operação lá, entendeu? Se eu gostar, tem seguido o meu que manda. Cara, isso aqui só tem aqui. Entendi. Aí eu faço seguido, eu mando análise também. Ele gosta, entendeu? Aí, você acha que isso aqui é uma boa aposta? Ele meio que me pede esse aval, assim. Não. Aí o cara... É quase uma consultoria de graça, né? Só que a responsabilidade já aumenta, né? Que eu falo, pô, eu falo que vai bater, aí não bate, tu vai botar a culpa em mim, mas ele já... Ele botou o seu de futebol, mas ele já deu muito, cara. Isso, mas agora a gente tá conseguindo enraizar melhor. Tipo, eu falo, cara, tem grande chance de bater por isso e isso e isso. Mas se fugir do padrão, eu pegar a bola de três do campo e o cara amassar o aro... O problema é ele não arremessar. É bom até, rapaziada, entender isso, cara. A gente manda a bola de três do Michael Porter Jr. Já arredou algumas vezes. Eu mandar três cestas dele, ele fazer duas, só que ele errou sete. Porra, o cara amassou o aro, não era o dia do cara, mano. Mas ele tá tentando, tá ligado? Porque ele vai continuar arremessando, ele é assim. Mas os caras vêm lá. Tem uns que, infelizmente, ainda não entendem, tá ligado? Falo, o cara é muito ruim. Eu falo, mano, o Michael Porter Jr. não é ruim. O cara só tá um dia ruim, tá ligado? Aí, em outro jogo, o cara fazia seis, sete bolas de três, tá ligado? Então, basquete também é muito dia, mano. Claro, claro. Não tem como ser, porra, todo dia é uma grande maravilha. O pessoal tem que ter essa consciência e também esquecer essa porra do imediatismo, né? E aí, em outro jogo, eu falo. Então, eu falo, ela não tem como ser, mas como ser, ele é uma grande maravilha. E aí, em outro jogo, o cara tem como ser, ele é um tempo.